Dona Lola com 22 dias hoje, olha a peninha Cabecinha verde Amarelinho o pelinho da peninha do outro dela Barbinha preta, que diferença do primeiro jeans Papinho cheio, mostra o papinho aqui, mostra o papinho cheio Muito bem cuidada Anilhazinha no pezinho, mostra a anilhazinha Levanta o bracinho, papai dele, levanta Hoje com 22 dias, olha a asinha, tamanho da asinha Né Lola? Brinquedinho seu aqui, olha Dá um grito, dá 22 dias, né Lola? Pega o dedo, papai, pega Pega Hein? Deixamos a construção nivelada de novo e seguimos em frente